Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal do CEPFOR, Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação de Goiás. Eu sou o professor Fagner Brandão, faço parte do CEPFOR e estou aqui em nome da Secretária de Estado da Educação, professora Fátima Gavioli e também da nossa Superintendente de Apoio e Desenvolvimento Curricular, professora Naira Guedes e a nossa professora Kézia, chefe de núcleo aqui do CEPFOR, para desejar todas as boas-vindas a vocês que fazem parte do ciclo formativo do programa Saúde na Escola e programa Somos Capazes. Essa é a live que acontece em agosto e nós estamos desde março, abril, né, neste ciclo. Todos os meses temos um encontro e o tema desse encontro hoje é os reflexos negativos de uso de drogas para saúde emocional e prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas. E para isso é o programa Saúde na Escola, ele é uma parceria da Secretaria de Estado da Educação com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. E hoje, para dar início a esse momento, nós vamos chamar alguns convidados. Mas antes disso, eu quero alinhar com vocês algumas informações. Como é de costume, ao final de todos os encontros, nós disponibilizamos um link de frequência e esse link de frequência precisa ser preenchido com cuidado. O seu nome de forma correta, o seu CPF sem a necessidade de traço ou ponto e também um e-mail que seja realmente válido, ou seja, um e-mail que você utilize. É da maneira que você coloca o seu CPF, coloca o seu nome, que o seu certificado será expedido ao final. Será um certificado de 20 horas, né, e esse encontro está previsto para acontecer até novembro deste ano. Ou seja, você só vai pegar o certificado do Programa Saúde na Escola, do PSE, se você participou de todos os encontros desde o início. E você só vai pegar com mais ou menos dezembro a janeiro, depois que o ciclo é concluído. Antes disso, você não pega esse certificado. Ou seja, para quem é da educação aí e que vai colocar no auxílio aprimoramento, ele só vai ter validade para o ano que vem. Ele não vai ter validade para agora, que encerra dia 31, ok? Então, é ao final da live que o link é disponibilizado. Nós também teremos um drive onde todos os materiais que são sendo utilizados hoje serão disponibilizados para vocês terem acesso. Então, sejam todos bem-vindos e para fazer uma fala de abertura, eu quero chamar a chefe de núcleo do Núcleo de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante aqui da Seduc, a professora e psicóloga Jaqueline Cornetti. Bom dia, Jaqueline, seja bem-vinda. É com você. Bom dia, professor Fagner. Sempre grata com você. Uma pessoa extremamente acolhedora, muito feliz. Em cada palavra que você diz, estou muito grata porque a vida me oportunizou de ter um encontro com esse profissional tão grande que é você. Obrigado. Quero saudar os nossos colegas convidados, né? A Selma, o Major Negrão, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, a minha coordenadora de estudante, a Dalgisa, estou vendo aí o Hamilton, um abraço para a Rosane também, e falar da importância que é esse tema, é um tema, assim, bastante abordado, já de longa data, mas que a gente entende que ele é tão atual, tão presente e que precisa de tanta atenção, tanto carinho e tanto cuidado da nossa parte, que somos tão preocupados com educação e saúde. Então, eu quero desejar boas-vindas a todos vocês, que esses sejam momentos valiosos, de muito aprendizado, de muito acolhimento e aperfeiçoamento ainda mais, para que nós possamos estar melhor instrumentalizados para assessorar e assistir de forma adequada a nossa comunidade escolar. Um abraço para todos, gratidão à professora Fátima e ao governador Ronaldo Caiado. Então, presente, a superintendente responsável, a professora Naira, e a todos da equipe também. E que esse dia seja um dia feliz e um dia abençoado para todos nós. Obrigada, um abraço para todos. Obrigado, Jaqueline Cornetti, que é chefe de núcleo de segurança e saúde do servidor e do estudante, aqui da Secretaria de Estado da Educação. O núcleo dela, que é responsável pela coordenação do estudante, onde há a Dalgisa, e também a Evani, que vocês sempre veem por aqui. Agora, para falar em nome da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, eu quero chamar o coordenador estadual de promoção à saúde, que é o Hamilton José Amorim. Hamilton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Bom dia. Dei uma falhadinha aqui na sua voz, mas bom dia. Bom dia, Jaqueline, todas as colegas aí da coordenação do Programa Saúde na Escola na Educação. Cumprimentar o Major Negrão. É uma satisfação muito grande trabalhar com o ProERD, e um programa de muitos anos que vem contribuindo significativamente no enfrentamento e no uso abusivo de álcool e outras drogas. Cumprimentar a nossa querida Selma, que está aqui à frente também dessa temática do enfrentamento ao tabagismo e faz do dia a dia, do dia a dia dela, da coordenação aqui da saúde, o que nós estamos fazendo hoje, no âmbito nacional, chamando a atenção para essa temática. Dizer também que, além de prevenir, é uma ação de promoção da saúde, isso é muito importante a gente trazer e trabalhar com essa dimensão, uma vez que, tanto o enfrentamento do uso do tabaco e seus limites derivados e o uso abusivo de álcool e outras drogas, são temas prioritários, tanto da política nacional, quanto da política estadual de promoção da saúde. E cumprimentar, por fim, todos os nossos articuladores do PSE, tanto da educação quanto da saúde, que são profissionais importantes e estratégicos para que ações, no dia a dia, aconteçam as escolas. Então, um grande abraço e boa manhã de trabalho para todos nós. Obrigado, Hamilton. Hamilton, que é coordenador estadual de promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Eu quero cumprimentar e chamar à mesa os dois que vão articular hoje, a Selma, que já está ao lado do Hamilton, a Selma Alves Tavares, que é coordenadora de vigilância de doenças crônicas não transmissíveis e fatores de risco da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Bom dia, Selma. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço o espaço, né, a nós destinados nesse dia tão especial, né, que a gente está comemorando aqui o Dia Nacional de Combate ao Fumo e é um momento propício para que nós possamos falar do assunto, principalmente tendo em vista as pessoas que estão nos ouvindo e que são atores principais nesse processo, que são os articuladores do PSE Saúde e Educação. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado, Selma. E eu quero chamar também o Major Negrão, que também vai compor a mesa de hoje, né, e ele que é subcomandante do Centro de Polícia Comunitária e coordenador estadual do PROERD, Programa Educacional de Resistências à Drogas e à Violência. Bom dia, Major Negrão. Seja bem-vindo. Bom dia, professor Wagner. Quero aqui agradecer o meu convite que nos foi estendido. Agradecer aqui a professora Fátima, nossa secretária, né, que tem sido o nosso apoio, dão apoio ao programa PROERD, professor Wagner, Raquerini, né, Cornete, agradecer aí ao Hamilton, Selma, coordenadora, e a todos os ouvintes que estão participando dessa live. Muito obrigado a todos. Obrigado. E agora, para dar início a esse momento de fala, é com você, Selma. Pode seguir. Ok. Já está na tela o seu material. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, né, que é a questão dos dispositivos eletrônicos para fumar. Nós resolvemos dar ênfase a essa temática, considerando os perigos do tabagismo e tendo como alerta principalmente o impacto do cigarro eletrônico na saúde. Então, a gente vai conversar um pouco nesta manhã, né, sobre esses perigos e o que nós podemos fazer para enfrentar esse desafio tão grande que é deter esse consumo, principalmente entre os jovens. Bom, a redução da prevalência de fumantes, nós temos em Goiás a coordenação de controle do tabagismo, que tem como principal objetivo a prevenção da iniciação e a cessação de fumar. A prevenção da iniciação, a nossa preocupação maior e o nosso foco-alvo são as crianças e adolescentes, tendo em vista que o Observatório Nacional para o Controle do Tabaco fala que a idade de iniciação é aos 16 anos, então, e até às vezes mais jovem, mais criança ainda, né, na zona rural nós temos histórico de crianças que se iniciam no tabagismo aos 9 anos de idade, então esse é o nosso corpo-alvo, que é tão fundamental para não iniciar o tabagismo. E temos também o programa de cessação de fumar, né, que hoje nós temos que nos preocupar também com aquelas pessoas que se tornaram fumantes regulares e que precisam de ajuda para parar de fumar. O tabagismo hoje, ela é considerada um problema de saúde pública, globalmente o uso e a exposição ao tabaco são consideradas uma ameaça à saúde pública, responsável por elevada e evitável carga de mortalidade. A Organização Mundial de Saúde, ela estima que cerca de 8 milhões de óbitos no mundo têm ocorrido em função do uso do tabaco, né, e aproximadamente 7 milhões de mortes resultam do uso direto do cigarro e meio milhão da exposição ao fumo passivo. A gente fala muito sobre a questão da exposição ao fumo passivo, porque as pessoas, mesmo aquelas que não se expõem diretamente ao fumo ativo, elas são expostas diariamente no ambiente de trabalho, no domicílio, e isso também acarreta problemas para a saúde. Então, é também uma abordagem que precisa ser feita no nosso dia a dia em relação à problemática da exposição ao fumo passivo. No Brasil, o tabagismo, ele responde por 162 mil mortes todos os anos e as despesas com as doenças causadas pelo cigarro, elas chegam a 125 bilhões por ano. Em 2017, entre os óbitos atribuídos ao tabaco, destacaram-se as doenças cardiovasculares, as isquênicas, as doenças respiratórias crônicas e os cânceres de pulmão, traqueias e broncos. Pensando nisso, hoje existe o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que tem em seu bojo diretrizes e metas, uma delas é reduzir a mortalidade por doenças que compreende a faixa etária entre 30 e 69 anos. Entre as metas, nós temos a redução da prevalência do tabagismo, e a gente observa também que entre esses óbitos prematuros, o tabagismo é responsável por 18,57%. As doenças respiratórias, tuberculose, é responsável por 23,7% de todos os óbitos, por doenças que poderiam ser evitadas. Os custos do tabagismo, pressume-se o ônus do tabagismo para uma população pela redução da qualidade de vida, tanto pelo gasto com a compra de produtos derivados do tabaco, quanto pela diminuição da produtividade, especialmente da população em idade economicamente ativa, além dos gastos do sistema público de saúde com a morbidade de tabaco relacionada. Os custos atribuídos ao tabagismo superam a arrecadação anual com impostos sobre esse produto, que gira em torno de 13 bilhões de reais, segundo o Instituto de Efetividade Clínica e Sanitária. Então, o que a gente observa é que todos os impostos arrecadados por produtos derivados do tabaco são insuficientes para tratar a morbid mortalidade relacionadas ao uso dos produtos derivados do tabaco. O papel do Brasil no controle do tabagismo, o Brasil é um dos países mais avançados em relação à política nacional de controle do tabaco, e ele não apostou na incerteza e nos riscos que esses produtos trariam, e tornou a medida mais correta, e tomou a medida mais correta e coerente com esses resultados alcançados no controle do tabagismo. Ele adotou o princípio da precaução, que é a proibição da produção e comercialização desses produtos por meio da RDC 46 de 2009. Segundo a RDC, hoje é proibida a comercialização, a importação dos produtos derivados do tabaco. As alegações da indústria do tabaco para mudar a resolução não se sustentam. O Brasil tem demonstrado a queda consistente da prevalência de tabagens desde 1989, graças a um conjunto de medidas, que foi a proibição da publicidade, de patrocínio, a promoção de produtos de tabaco, as advertências sanitárias nas embalagens, a lei antifumo, que contribuiu muito também para reduzir a exposição ao tabagismo pacífico, que foi um grande avanço também na diminuição da prevalência do tabagismo, e a oferta de tratamento e outras medidas. Hoje, existe o Tratado Internacional de Saúde Pública, que é a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, e ela traz as diretrizes em relação ao controle e a diminuição da prevalência no Brasil e no mundo. Esse tratado, ele traz consigo a obrigação dos países-membros de adotarem medidas que sejam realmente efetivas para diminuir essa prevalência. Isso tem dado muito certo. Algumas medidas, como as que eu citei agora, estão lá no arcabouço da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, e que os países têm assumido esse compromisso de fazer isso. Os desafios para o controle do tabaco. O Brasil alcançou uma das quedas mais significativas da prevalência de tabagismo no mundo, uma queda de quase 70% entre adultos, com idade até 20 anos, de 90 a 2017, de 13,35,3% para 11,3%. Essa queda, ela resultou de uma série de medidas regulatórias, políticas anti-tabaco, implantadas no país. Mas, no entanto, se nada for feito para reverter o que está acontecendo atualmente no Brasil e no mundo, nós teremos um retrocesso nessa política de controle do tabaco, tendo em vista esses novos sistemas de liberação de nicotina, que já são muito comuns nos Estados Unidos, em outros países, e estão na moda também aqui no Brasil. Não só entre os adolescentes, mas também entre os adultos jovens. Então, algo precisa ser feito, novas estratégias precisam ser adotadas para o enfrentamento desse novo desafio que é a entrada dos DEFs no Brasil, no mundo, principalmente atingindo a população mais jovem. As estratégias da indústria do tabaco, com a redução do número de usuários de cigarros industrializados mundialmente, a indústria do tabaco tem investido forte na comercialização de novos produtos, como os dispositivos eletrônicos para fumar. Esses dispositivos eletrônicos, ele inclui cigarros eletrônicos, cigarros de tabaco aquecido, narguilê, e também dá grande visibilidade a produtos mais tradicionais, como o narguilê. E a grande preocupação nossa é que mesmo a publicidade sendo proibida no Brasil, a propaganda sendo proibida no Brasil, antes era mais fácil de controlar essas mídias, hoje, com a propaganda na internet, nas redes sociais, é muito difícil de controlar essa propaganda que é feita. Se você abrir o Instagram, hoje você vê a propaganda do narguilê, cigarros eletrônicos, se você abrir a internet, você vê a venda ilegal de produtos destinados para fumar, dispositivos eletrônicos. Então, se tornou muito mais difícil para as autoridades esse controle dessa propaganda nas mídias sociais. E esse é o grande desafio hoje das autoridades, em controlar essa propaganda ilegal que tem acontecido no Brasil também. A dificuldade de regulação da internet tem favorecido nessa publicidade, atrai principalmente jovens, porque eles são promovidos como uma novidade tecnológica, por possuírem diferentes sabores, pelos rituais de fumar o narguilê, e que a gente percebe aqui também a estratégia da indústria em atribuir novos sabores. A pessoa hoje fuma um cigarro eletrônico, ela não vai ficar com dentes amarelos, ela não vai ter mau cheiro. Então, isso tudo são atrativos, principalmente para os jovens. Sem contar que ali, no convívio social, ele pode fumar muito discretamente, sem que outros percebam, sem que isso atrapalhe a socialização. Eles se sentem menos constrangidos em fumar em qualquer lugar que estejam. Então, esse é um grande desafio e a grande estratégia da indústria do tabaco também é criar esses dispositivos que hoje estão aí circulando de todos os modelos e para todos os gostos e bolsos. E de 2014 a 2020, a proporção de usuários cigarros eletrônico com sabor, dentre os usuários atuais do produto, aumentou de 65,1% para 84,7%. Então, a gente está vendo esse aumento galopante dos usuários de cigarro eletrônico. A maioria dos sabores disponíveis no mercado são atrativos, principalmente para crianças, adolescentes e jovens, enquanto outros sabores frutados, mentolados, também atraem os adultos e as populações específicas, por exemplo, as mulheres, os grupos étnicos, os não fumantes. Os estudos feitos nos Estados também demonstram como os sabores desempenham um importante papel no consumo de cigarros eletrônicos, inclusive para crianças e adolescentes. Aquele cheiro atrativo, gostoso, de cereja, de morango, de menta, chama a atenção, principalmente da criança. E isso facilita a iniciação ao tabagismo. E aí vocês vão ver mais à frente que muitos estão utilizando o uso dual, tanto do cigarro eletrônico como do cigarro convencional. O uso dos dispositivos eletrônicos para fumar entre os adolescentes, entre os alunos do ensino médio, que usavam qualquer tipo de cigarro eletrônico com sabor. Os mais usados são de frutas, de menta, mentol, sobremesa e outros doces. Então, eles já estão atentos, já conhecem todos os sabores, sabem de tudo o que está aí na mídia e que está sendo oferecido. Existem aproximadamente 16 mil sabores disponíveis no mercado, muitos deles atraentes para as crianças. E às vezes a gente se pergunta por que é proibido, por que esses produtos são registrados na Anvisa? Mas hoje existe a resolução que qualquer produto derivado do produto fumígeno, produtos derivados do tabaco, obrigatoriamente eles precisam ter o registro. E isso, de alguma forma, a Anvisa não dá a bala para a comercialização, mas isso, de alguma forma, contribui para que a indústria cada vez mais libere esses dispositivos aí no mercado. E isso facilita, consequentemente, o acesso, embora o acesso ao cigarro eletrônico seja um pouco mais caro, o cigarro convencional é de fácil acesso, mas o cigarro eletrônico também, eles estão investindo também em oferecer dispositivos mais baratos, para todos os bolsos. E uma coisa que a gente observa também é que os dispositivos eletrônicos, eles mudou um pouco a questão da prevalência do tabagismo em relação a isso, porque a prevalência de cigarro convencional era muito mais baixa escolaridade, baixa renda, hoje a gente observa que os usuários dos dispositivos eletrônicos para fumar, eles têm maior escolaridade e mais alta renda. Talvez isso se deva à dificuldade de acesso mesmo desses dispositivos, embora a indústria esteja também com estratégia diferenciada para atrair qualquer público, seja ele de baixa ou média ou alta renda. Dentre as diretrizes para a implementação dos artigos 9 e 10 da Convenção Quadro, que é esse tratado internacional de saúde pública, em que 192 países cimento da OMS assinaram esse tratado, está a restrição ou a proibição do uso de aditivos, porque a inserção de sabores é uma das estratégias globais da indústria do tabaco para aliciar a criança, adolescentes e jovens. E o que a gente fica mais triste de falar é que, embora esses aditivos tenham sido proibidos em 2012, a indústria do tabaco entrou na justiça para conseguir continuar com a comercialização e a inserção desses sabores, desses aditivos nos produtos, e ela continua distribuindo isso, fazendo isso nos seus produtos, porque conseguiu na justiça, ganhou na justiça e está em litígio. Então, infelizmente, é mais uma derrota na saúde pública e que nós precisamos estar atentos e lutando para que haja uma reviravolta nessa questão dos aditivos. Geralmente, os produtos de tabaco têm estéticas arrojadas, remetendo à sensação de tecnologia e atualidade, a tudo que o jovem gosta, tudo que é novo, que é diferente, e são apresentados em embalagens coloridas e chamativas. Mas o design e a técnica de produção utilizados nesses produtos, eles podem influenciar tanto na qualidade de nicotina liberada para os fumantes, como também na velocidade de absorção dessas substâncias, que o objetivo principal é torná-la ainda mais potente em termos farmacológicos. Então, quando a gente ouve dizer que o cigarro eletrônico não tem nicotina, é uma falácia. O cigarro eletrônico ele tem nicotina e o usuário pode dosar o nível de nicotina que ele quiser de acordo com o aparelho que ele tem. Então, ele pode muito bem aumentar esse nível de nicotina, essa dosagem, e a gente sabe que a pessoa, ao invés dele diminuir a dosagem, ele faz aumentar essa questão da dosagem de nicotina, porque os dispositivos eletrônicos, eles são falados muito como uma redução de danos, mas isso não funciona na realidade, as pessoas se tornam altamente dependentes e querem consumir dosagens cada vez mais altas de nicotina e outras substâncias, que trazem prazer principalmente. Os sais de nicotina, eles estão muito presentes hoje nos cigarros eletrônicos, a principal função desses sais é tornar o vapor menos áspero, facilita a absorção dessa nicotina nos pulmões por um período maior de tempo e consequentemente acelera esse percurso da nicotina até o cérebro, trazendo sensação de prazer e potencializando o impacto junto aos receptores de nicotina. Então, ela libera a dopamina em tempo recorde e trazendo uma forte sensação de prazer e de bem-estar. Quanto menos tempo a nicotina chega ao cérebro, mais a pessoa sente vontade de ingerir mais e mais nicotina para estar trazendo essa liberação da nicotina, da dopamina e consequentemente a sensação de prazer. A dependência ela se manifesta principalmente com alguns sintomas que são marcadores de alta dependência em jovens que fazem uso de cigarro eletrônico, ela traz incapacidade de concentração principalmente de sala de aula, uso do dispositivo logo ao acordar e despertar na madrugada com fissura. Geralmente, o jovem quando ele usa o dispositivo eletrônico às vezes ele acorda de madrugada para fumar de tão avançada que está a dependência a esses dispositivos. O uso de déficit para a cessação do tabagismo não há evidências científicas que tenham demonstrado essa efetividade do uso desses dispositivos para fumar na cessação do tabagismo. Na prática, o que se tem observado é que o inimigo ele segue o tabagismo de novos produtos do tabaco em percentual significativo e se torna um fumante do ar de ambas as formas de tabaco. Então, o que a gente observa na nossa rotina no dia a dia é que as pessoas que fumam cigarro convencional passam a fumar também o cigarro eletrônico, pessoas que nunca fumaram passam a usar o cigarro eletrônico e assim sucessivamente. Vai acontecendo todo esse ciclo vicioso em torno do uso dual, tanto do convencional como do cigarro eletrônico. essa é uma notícia que saiu recentemente agora, dia 23 de agosto, um jovem nos Estados Unidos com pulmão danificado pelo uso de veículo. Hoje a gente já conhece a EVALI, que é uma doença, uma lesão pulmonar causada pelos dispositivos eletrônicos para fumar. Ela foi identificada em 2019 nos Estados Unidos da América e é muito comum a gente ver notícias assim de jovens que têm problemas sérios de saúde até óbvios já acontecerem em decorrência dos cigarros eletrônicos. Hoje nós temos os grandes desafios para o controle desses dispositivos eletrônicos para fumar. A primeira coisa é a regulamentação que é insuficiente. Infelizmente, precisa que haja avanço nessa regulamentação, principalmente considerando a grande estratégia e o lobby junto ao Congresso da indústria do tabaco, a publicidade e o marketing enganosos, tudo que se publica a respeito, inclusive formadores de opinião que são financiados pela indústria do tabaco para publicar artigos falaciosos acerca da negação de que os dispositivos eletrônicos para fumar não fazem mal à saúde e que, pelo contrário, eles ajudam na cessação. O uso duplo, como eu falei agora mesmo e o uso principalmente entre os jovens que é a faixa etária que mais tem consumido cigarros eletrônicos. E nós temos algumas estratégias de enfrentamento. Primeiramente, a regulamentação que ela precisa ser abrangente. A regulamentação abrangente pode desempenhar um papel importante na redução desse uso e na prevenção e iniciação, principalmente entre os mais jovens. A educação pública, ações educativas, principalmente nas escolas e eu acho que esse é um momento muito importante esse que a gente está falando aqui agora e que a gente precisa orientar a população, sensibilizar os formadores de opinião em relação a tudo que se diz respeito aos malefícios do tabagismo, seja ele através do uso do cigarro convencional ou do uso do cigarro eletrônico. As restrições de marketing, principalmente em meio de comunicação social e outros canais de marketing, nós precisamos estar atentos a isso e rebater essa questão, principalmente nas mídias sociais. O tratamento para acessar a ação, ampliar o acesso por meio do aumento da oferta, hoje já existe no Brasil, no SUS, na rede SUS, o tratamento, a oferta de tratamento ao usuário tabagista. Em Goiás, nós já temos hoje 292 unidades, aliás, 192 unidades atendendo efetivamente o usuário tabagista. hoje o atendimento consiste na abordagem cognitiva comportamental e também o apoio medicamentoso quando há indicação, quando há necessidade e o usuário procura unidade de saúde para esse atendimento e ali ele recebe todas as orientações, informações e apoio junto a um grupo que é formado para acompanhamento desse usuário tabagista. Então, hoje o SUS oferece esse tratamento e o grande desafio nosso hoje também em Goiás é ampliar esse acesso por meio do aumento da oferta. Nós já temos vários municípios em atendimento, mas precisamos ampliar tanto a oferta em mais municípios como também em mais unidades de saúde, seja na atenção primária, seja na atenção especializada. E, consequentemente, a tudo isso nós precisamos também ter pesquisa e fazermos monitoramentos contínuos que são tão importantes para entender as tendências e identificar os grupos de risco. Esse é um dos grandes papéis da vigilância nesse sentido. E, considerando isso, foi realizado agora em 2022 o primeiro inquérito telefônico de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis em Goiás. Esse inquérito teve como principal objetivo avaliar a prevalência das doenças crônicas não transmissíveis e seus fatores associados na população adulta das cinco macroregiões do estado de Goiás. O inquérito surgiu como estratégia de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças e agravos não transmissíveis e a proposta desse inquérito em Goiás é que ele seja realizado a cada dois anos, porque os dados obtidos subsidiarão um novo plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Esse inquérito, ele é representativo para todo o estado de Goiás, foi realizado nas cinco macroregiões do nosso estado. E o que mostrou o Vigitel em relação ao consumo de tabaco? O percentual de adultos fumantes, a pesquisa pegou também até 18 anos, aliás, adultos de 18 anos acima, a prevalência foi de 13%, 13,1% sendo a maior prevalência no sexo masculino de 15,5%. Os homens estão à frente ainda na questão do consumo do tabaco, embora a gente observe um aumento gradativo também do sexo feminino em relação ao uso do tabaco. A frequência de fumantes variou entre 10,6% dos adultos jovens de 25 a 30 anos de idade a 14,6% entre aqueles nas faixas etárias de 18 a 24 anos e 45 a 64 anos. Houve diminuição da frequência de fumantes com aumento da escolaridade. Então, é o que a gente fala, quanto mais baixa a renda, mais fuma. Isso para o cigarro convencional, em detrimento, o cigarro eletrônico é diferente. Aumenta a escolaridade, aumenta a renda, mais uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Houve uma inversão com a entrada dos novos dispositivos. O percentual de adultos acima de 18 anos que usam aparelhos eletrônicos para fumar ou vaporizar foi de 4,6%, sendo a maior prevalência na faixa etária entre 18 a 24 anos, 16%, daí o grande desafio nosso de abordar esses jovens e houve um aumento da frequência entre os adultos com maior escolaridade. E hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional de Combate ao Fumo, o tema nacional Sabores e Aromas Sem Produtos Derivados de Tabaco uma estratégia para tornar a população dependente de nicotina. O objetivo de abordar esse tema tem como principal objetivo orientar a população, alertar sobre como o consumo desses produtos representa um risco porque aumenta a experimentação entre crianças, adolescentes e jovens, ser mais um fator agravante na manutenção da dependência e causar ainda mais prejuízo ao organismo de quem os consome. Então, esse é o grande papel nosso de sensibilizar e orientar a população em relação ao uso desses sabores e aromas dos produtos derivados do tabaco. As oportunidades, os estudos evidenciam que hospitais e escolas são espaços críticos para a política de ambientes livres da fumaça do tabaco. Os profissionais de saúde, assim como os professores, os trabalhadores de educação, podem irradiar modelos de comportamento, particularmente para os adolescentes e jovens. O grande desafio nosso, enquanto profissionais de saúde e educação, é abordar esse público, mostrar a importância de não iniciar no tabagismo e, principalmente, se iniciou de parar de fumar. Esse é o grande desafio de falar sobre isso todos os dias, em todos os momentos em que a gente tiver oportunidade de espaço para falar sobre o assunto, principalmente na escola, que é o principal canal de informação. O país com a epidemia do tabaco descontrolada também significa redução dos casos de doenças associadas ao tabaco, menores gastos para os fumes, melhor qualidade de vida para os fumantes passivos, a redução do número de adolescentes fumantes e, principalmente, da mortalidade precoce, dentre outros inúmeros benefícios que se tem. Bom, era isso que eu queria falar e estou à disposição aí no chat para eventuais esclarecimentos, perguntas, dúvidas, se forventura surgirem. Agradeço o espaço, muito obrigada. Selma, tem alguns comentários aqui, dizendo que é muito interessante abordar as consequências do uso de cigarro eletrônico e outros, a Kenia Fernandes e a Domingas Neres, gostaria, ela colocou que eu gostaria que fosse colocada algumas sugestões de como evitar esse problema na escola. Você quer comentar sobre isso? Sim. Na escola, hoje, já existe o programa Saúde na Escola, com diversas temáticas, entre elas, tem a temática do tabagismo, cujo objetivo é orientar os professores nessa abordagem junto aos adolescentes crianças na escola, inserindo temáticas que falam do tabagismo, inserindo nas disciplinas temas relevantes que talvez chame a atenção desse tipo, principalmente em relação à economia que se faz em não se fumar, por exemplo, uma das propostas do programa Saber Saúde é inserir no currículo das escolas temáticas, por exemplo, você vai falar, vai dar uma aula de matemática, fale sobre o que você economiza, se você fuma, por exemplo, uma carteira de cigarro por dia, o que você economizaria se você parasse de fumar hoje? O que você compraria com esse dinheiro que você economiza? A criança leva isso para o pai, para a família, para alguém que tem lá fumante na família, a criança vai levar isso, com certeza, o adolescente também, isso é muito importante, é conscientizar essas crianças, esses adolescentes que também serão canais junto às suas famílias. Muito bem, Selma, e tem mais elogios aqui também, a Divina, parabenizando aos organizadores por esse momento e esse tema que é de muita importância na realidade da escola, a Lúcia Oliveira dizendo muito boa a abordagem sobre as consequências do uso do tabagismo, e a Olinda dizendo que o cigarro eletrônico hoje é um problema real na escola, que está todos os dias, e que os alunos não entendem o prejuízo que isso acontece, mesmo que eles proibam na escola, ainda há o uso, a Olinda está dizendo. E o Divino está falando como compartilhar essas informações com os pais, eu acho que o próprio programa Saúde na Escola pode promover isso, através dos articuladores, com os pais, com a comunidade, não é? É, é sempre ter o tema em evidência, em todas as oportunidades possíveis, colocar o tema em evidência, conscientizar os pais, conscientizar os formadores de opinião, nesse sentido. Hoje a gente sabe que é um grande desafio na escola, principalmente para os professores, é identificar esses dispositivos eletrônicos para fumar. Hoje eles são tão bem elaborados, ele pode ser confundido com um marcador de peso, ele pode ser confundido com uma caneta, então o professor precisa conhecer esses dispositivos até para fazer esse enfrentamento. Isso não é fácil, é um grande desafio, mas é possível, eu acho que é o que falar, o programa de controle do tabagismo, ele teve esse avanço no Brasil, exatamente por todas as ações intersetoriais que aconteceram em todo o Brasil. Então isso é muito importante, eu acho que essa fala, essa insistência de trazer a temática sempre que o momento é importante, faz isso. E a Gerinalda Dantas está falando que você tem como enviar esse material por e-mail. Veja bem, o material já está disponível aqui na descrição desse vídeo embaixo, se você estiver no celular e mostrar mais, tem um drive e todos os materiais que eles estão utilizando aqui vão estar disponíveis lá e mais outros materiais a respeito dessa temática. Então é só clicar no drive e baixar o material para você utilizar. Aí, obrigado Selma Tavares e você continua com a gente no final de mais perguntas, tá? Você, eu amento. Mas agora eu quero passar a fala então para o Major Negrão, que vai falar conosco, ele que é subcomandante do Centro de Polícia Comunitária e coordenador estadual do PROERD, o Programa Educacional de Resistências às Drogas e Violência. Bom dia novamente, Major, agora é com o senhor. Bom dia, bom dia a todos. o professor Wagner está conseguindo me ouvir direito? Está baixo, Major. Se eu conseguir falar mais alto, fica bom. Está baixinho. Está melhor? Melhorou. Melhorou. Inicialmente, eu gostaria de só agradecer a oportunidade, agradecer também ao nosso comando, dizer que nós temos aqui um excelente comandante que comanda aqui o Centro de Polícia Comunitária que é a Tenente-Coronel Neila, que ela tem se faz presente em todas as ações, tanto em questões de ações comunitárias, quanto em relação ao PROERD. Também. agradecer ao nosso comandante-geral pela oportunidade também de estar aqui na frente dessa importante coordenação ao comandante, ao nosso subcomandante, chefe do Estado-Maior. Primeiramente, eu só gostaria de indicar a todos aqui nas nossas redes sociais, a nossa rede social do Instagram, que é o PROERDGO, e eu acho que o importante que a professora Selma ela até utilizou é a questão da conscientização, a questão do conhecimento. E Francis B. já dizia que conhecimento é poder. Então a gente precisa conhecer do tema. Lá dentro do nosso Instagram existe algumas apostilas de professores, educadores, os pais, os filhos, enfim, todos aqueles que participam da comunidade eles podem estar tendo acesso a essas apostilas, como a cartilha como mudando comportamentos, drogas, cartilha para pais de crianças, às vezes os pais não sabem lidar com o tema em relação às crianças e nós temos essa cartilha para orientar os pais. Nós temos drogas, cartilha para pais e adolescentes que hoje não é fácil lidar com adolescentes e a gente tem que saber como lidar com os adolescentes, principalmente os adolescentes que estão nessa parte de transição. Drogas, cartilha para educadores e pé na prevenção, conversando sobre drogas com pôr. é só acessar lá no Instagram do Proeret, lá na Viu, e todos terão acesso a essas cartilhas, que é muito importante, acredito, que vai ser visto Japão. Jó, coloquei aqui embaixo o site e o Instagram e lá no chat também para o pessoal seguir, tá? Maravilha. Para iniciarmos aí essa conversa, a professora Selma, ela falou com bastante propriedade em relação aos efeitos das drogas. Eu acho que essa conscientização é muito importante e aqui como representante da segurança pública, eu não poderia deixar de mencionar aqui em relação à questão da segurança em si, porque as drogas elas estão diretamente relacionadas à segurança. e o artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nós vemos que a droga está diretamente relacionada à questão da segurança e é uma segurança compartilhada, na verdade. Por isso que nós estamos aqui e eu agradeço a oportunidade de a gente fazer essa parceria, que na verdade existe, essa parceria entre diversos atores que trabalham de forma colaborativa para tentar resolver vários problemas que as drogas causam, tanto na sociedade em si, mas especificamente no seio familiar e dentro das escolas. Lembrando que a segurança pública tem um papel também de reguladora dos comportamentos desviantes e a lei nos dá essa prerrogativa de trabalhar. Então nós trabalhamos, é claro, também dentro da segurança pública no que tange às questões de repressão, atividade repressiva, que não é aqui um objeto da nossa fala, da nossa conversa, mas é importante a gente passar aqui de forma bem superficial dizer que hoje no Estado de Goiás nós temos uma polícia bastante atuante que trabalha diaturnamente para combater e diga-se de passagem que não é uma guerra porque existe essa narrativa, uma falácia que fala-se sobre guerra às drogas. Na verdade, quem está nessa guerra são os traficantes que têm guerra por território, juntamente com milícias, etc. a segurança pública combate, ela está dentro do seu papel constitucional de trabalhar na segurança pública em conjunto com outros órgãos e outras entidades. Então, dentro da segurança pública, o nosso Estado hoje combate diaturnamente o tráfico de drogas e todos os demais crimes que decorrem dessa problemática da droga. Então, nós temos a droga que é um mal que atinge a sociedade que atinge a família. e junto com as drogas, elas trazem umas consequências teletérias para a vida de quem usa e não só para quem usa. Para aquelas pessoas também que estão ali próximas do usuário ou do traficante. desculpa interromper o senhor. O pessoal está colocando no chat que o áudio ficou ruim, está muito baixo. Caso o senhor consiga falar um pouquinho, mais perto do microfone, mais alto um pouquinho. Aí, obrigado. Melhorou agora? Não acredito que tenha melhorado. Então, nós acreditamos que além dessa atividade repressiva, que nós vamos chegar lá, tem a atividade preventiva, que é muito importante também. Mas dizer que nosso estado é atuante na apreensão de drogas, na prisão de traficantes, de pessoas que estão aí perturbando a paz e a estabilidade com a segurança pública. E é importante também ressaltar aqui que para que nós tenhamos um estado de paz, de espírito, de estabilidade na sociedade, na comunidade, nós precisamos, a professora Sama falou do ciclo de soro das drogas, desse comportamento viciante, mas aqui eu vou falar da segurança pública, porque nós também temos o ciclo virtuoso e o vicioso da segurança pública. Dentro do ciclo virtuoso da segurança pública, todos os atores responsáveis pela segurança pública têm que trazer a segurança, a segurança ao cidadão. E essa segurança gera estabilidade na comunidade. quando as pessoas se sentem seguras, se sentem estáveis, elas começam a adquirir propriedades porque elas se sentem seguras e elas sabem que essas propriedades estão garantidas, que ninguém vai roubar delas essas propriedades por conta da segurança. E a propriedade gera desenvolvimento, então é um ciclo virtuoso da segurança. por outro lado, nós temos o ciclo vicioso e esse ciclo vicioso já começa com a insegurança. Então, quando nós temos dentro de uma sociedade a insegurança, ela por si, ela gera a desestabilidade, porque as pessoas não conseguem, elas não têm paz de espírito, têm suas residências curtadas, seus objetos curtados, celulares curtados, elas não conseguem adquirir propriedades porque elas sabem que elas vão perder o crime, para o roubo e etc. Quando você tem a desestabilidade, isso gera a pobreza e a pobreza gera o subdesenvolvimento, então veja que é um ciclo vicioso, por isso que nós estamos aqui por conjunto de diversos atores da sociedade, a sociedade civil e a comunidade em si trabalhando para manter a segurança e esse ciclo virtuoso da segurança pública. mas além disso, dessa atividade repressiva do Estado, que é garantida constitucionalmente, nós temos atividade preventiva. Já foi dito aqui sobre as sequelas, as mazelas, as consequências negativas, advindas do uso de substâncias psicotrópicas, mas eu acho interessante aqui nós falarmos um pouco da atividade preventiva, porque a atividade a prevenção, 90% da segurança de todas as ações, elas são feitas através da ação preventiva, então isso aplica-se também no contexto da saúde pública, quando nós temos atividade de prevenção, você evita outros tipos de mazelas, mas aqui, dentro dessa atividade preventiva, eu destaquei alguns eixos, o primeiro eixo é a questão da conscientização, e a professora Selma, ela disse de forma bastante pormenorizada, com bastantes detalhes, em relação a dados específicos do prejuízo, do tabaco, do álcool, e demais drogas, e há uma narrativa falaciosa em relação à questão do reino, inclusive, lá na Inglaterra, eles estavam oferecendo esse cigarro eletrônico para as pessoas que tinham dependência com os cigarros tradicionais, ou seja, eu não entendi essa lógica de você oferecer um veículo que você tem ali em termos de percentual, ou comparativamente, é como se você pegasse dez cigarros tradicionais e colocasse tudo no seu produto, e você vai lá e entrega para o dependente para ele se tratar. Então, assim, é um paradoxo, é um contrassenso, e existe hoje, nós sabemos, um lobby muito grande que financia essas campanhas, esses markets, que acabam iludindo as pessoas, e existe esse centro comum. Por isso é importante de nós, representantes da segurança pública, da educação e outros atores de cada segmento, de órgãos, de departamentos, conscientizar as pessoas dessa falácia, dessa narrativa tendenciosa, que, no fim, nós sabemos que existe apenas um objetivo econômico, de lucro, em cima dessas pessoas, que hoje são arrastadas por isso por falta de conhecimento. e, especialmente, dentro da juventude, os adolescentes que estão em fase de transição, o cérebro ainda não está completamente formado, está um processo de transição, e existe uma turbulência dentro da cabeça do adolescente que, às vezes, até os próprios pais não conseguem entender, e a gente precisa saber que nós temos que lidar com esse perfil de adolescentes, saber comunicar com eles, ter uma comunicação assertiva, os pais precisam identificar quais os fatores de risco, os fatores de proteção e trabalhar dentro desse viés, dentro desses eixos. Então, aqui, nós trabalhamos, primeiro, com a conscientização, que é trazer a vaga, a fona, ao conhecimento geral das pessoas sobre os efeitos dessas drogas, que, na verdade, elas não são o que aparenta por trás dessa propaganda bonita. Antigamente, a professora Sampa, o professor Valle, a Brandão e os demais que estão participando vão se lembrar que existia propaganda de atores fumando, e era uma coisa bonita, uma glamorização do cigarro, que depois foi proibido. Então, quando aparecia propaganda de bebidas, sempre estava associado a mulheres, seminúas, etc., tentando colocar na cabeça do consumidor uma coisa bonita, sempre que, na verdade, aquilo, aquele produto é altamente imensível, deletério à saúde. E, posteriormente, foi que houve essa obrigatoriedade de colocar, por exemplo, no cigarro, os efeitos que ele causava no pulmão e etc., assim como, também, eu acredito que na bebida, a bebida alcoólica, deveria ter também essas contraindicações. Porque, na verdade, se as pessoas tivessem a consciência de que elas estão consumindo um produto e ela consegue ver todos os efeitos nocivos da saúde dela, dificilmente ela se sentiria encorajada a fazer o uso desse tipo de substância. Então, trabalhar com a conscientização, é importante, nós temos aqui praticamente quatro eixos, que é a conscientização, ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso saber da nocividade desse produto. E, o segundo eixo é a prevenção, eu preciso de atividade preventiva, nós chamamos de atividade preventiva primária, que é você trabalhar principalmente ali com as crianças e adolescentes, é o que nós fazemos através do programa ProEIT. Você tem também a questão da proibição, porque além da prevenção, é necessário também que a lei ela traga em seu bojo um conteúdo proibitivo, ou seja, porque as pessoas elas só respeitam aquilo que elas têm. na maioria das vezes. Então, quando existe essa proibição, assim como há a proibição de várias drogas ilícitas, que fazem um mal muito grande à saúde, não só à saúde em relação à função do corpo, mas também ao comportamento, existe, por isso que existe essa proibição. A lei, a legislação não trabalha para isso. E a segurança pública, através também do... Existe o judiciário, que é o sistema de justiça, que trabalham em conjunto com a polícia civil, polícia militar, ministério público, sistema prisional, trabalham para o cumprimento da lei. E nós temos, por fim, a punição, que ela está mais atrelada ao sistema punitivo, que também é necessário. As pessoas, elas precisam entender que toda a ação delas, seja para o trato de drogas, seja para cometer crimes derivados, ou seja, o homicídio, o latrocínio, às vezes, que é cometido para a manutenção do vício, existe uma punição. A punição, ela é necessária. Professor Wagner, eu só gostaria de saber o tempo restante só para eu poder. Certo, nós temos mais cinco minutos, major. Ok. Então, para completar o raciocínio, é importante essa questão da concentração, que é praticamente só falar um pouquinho em relação à classificação das drogas. Nós temos as drogas depressoras do sistema nervoso central, porque justamente é dessa preocupação com o não uso e o não consumo da droga, porque a droga ela trabalha justamente no cérebro. Ela trabalha no sistema nervoso central. Então, nós temos praticamente três tipos de drogas. As drogas depressoras do sistema nervoso central, nós temos por exemplo as bebidas alcoólicas, solventes, inalantes, os tranquilizantes, ansiolíticos, lembrando que as drogas são drogas lícitas e drogas ilícitas. Muitas pessoas utilizam também medicamentos como drogas também. Calmentes, sedativos, óculos, morfina, xarotes, gotas para tosse, etc. Nós temos as drogas estimulantes do sistema nervoso central, que nós temos a anfetamina, cocaína, o tabaco também e as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, que são a maconha, cogumelos e plantas alucinógenas, perturbadoras, alucinógenas, sintéticos, o êxtase e demais drogas. É interessante que as pessoas que estão aqui assistindo, elas entenderem que a droga tem um efeito altamente nocivo, que geralmente as pessoas não têm consciência desse abismo que, na verdade, está por trás das drogas. A pessoa que ela entra nesse mundo das drogas, é claro que há recuperação. Existem pessoas que conseguem se desvencilhar e sair do mundo das drogas. Só que é muito difícil. Por isso, nós trabalhamos com a prevenção, trabalhando juntamente com as crianças, que são o futuro, e trabalhamos também com os adolescentes. E dentro da prevenção, é importante ressaltar aqui que nós temos diversos projetos e programas que trabalham justamente nesse eixo da prevenção. Ou seja, nós trabalhamos com o PROERG, que é um programa Educacional de Resistência às Drogas, que é um programa que já vem de longas datas. Por exemplo, em Goiás, ele foi implantado em 98, ou seja, ele faz 25 anos de existência, o programa. Ele iniciou lá nos Estados Unidos em 83. Nós temos o programa da Polícia Mirim, que trabalha também com as crianças, ensinando civilidade, educação, moral e cívica, etc. Ensinando valores. nós temos palestras para programação na escola, que foi dita pela professora Selma. Nós temos as palestras reflexivas, essas palestras reflexivas são feitas no antes da justiça, para aqueles que, os usuários que são encaminhados pela justiça, a esse tipo de tratamento. de tratamento. Então, só para finalizar a minha fala, eu gostaria de rapidamente dizer que nós precisamos, principalmente com os pais, trabalhar as questões referentes aos fatores de risco e de proteção. Eu acho que é muito importante, eu quero fechar a minha fala nesse aspecto. Aos pais é aprender e identificar as necessidades dos filhos. Os adolescentes, principalmente, eles passam por uma fase muito turbulenta, a nível mesmo de consciência em si. Então, esses fatores de proteção que nós precisamos aqui elencar e trazer trabalho, os pais precisam se envolver com a vida do filho, saber quais são as necessidades dos filhos, e se envolverem mais nas atividades dos adolescentes, embora a gente saiba que os adolescentes preferem, nessa data, eles vão mantendo cada vez mais o distanciamento dos pais, porque na infância eles têm esse apego com os pais, é natural que na adolescência eles desapegam porque vão estabelecendo outras redes de relacionamento. Mas os pais precisam ter esse contato, se envolver na vida do filho. Ter sucesso nas atividades escolares, acompanhar os filhos nessas atividades escolares, porque a escola é um ambiente propício para trabalhar essa questão da educação e da formação do aluno e do adolescente. O estímulo dos pais para o desenvolvimento das habilidades sociais do filho, por isso que trabalham tanto na questão do proerbe, com as habilidades emocionais do adolescente, ensinar o autocontrole, autoconfiança, acompanhar de amigos que não usam drogas, é importante o vínculo, por exemplo, organizações religiosas, seja lá qual for, mas é importante que ele tenha esse vínculo para ele cultivar os valores, crenças, que são essenciais para a construção da vida adulta do adolescente. O vínculo, por exemplo, a adoção de normas convencionais quanto ao uso de drogas e estabelecer também essa autoridade paterna, autoridade também dentro da escola, que é muito importante. E aqui agora, do outro lado, nós temos os fatores de risco, que é importante também que os pais, os educadores, os policiais, todos aqueles que lidam com o adolescente, eles precisam conhecer e detectar, ou seja, uma aluna que tem uma intimidez excessiva, é importante trabalhar também com a questão da autoestima do adolescente, para que ele não seja coactado pelas drogas, porque a droga também estimula o adolescente, aliás, é uma fonte onde o adolescente, quando ele não encontra nos pais ou em alguém, ele vai procurar onde? Nas drogas, essa estimulação. O comportamento agressivo frequente também é um fator de risco, convívio com amigos que fazem uso de drogas, ou seja, é justamente aquela questão das más amizades como ontem os bons costumes. Isso é um fator de risco que os pais precisam também ter esse olhar de cuidado, a percepção de aprovação a uso de drogas pela família, escola, amigos, comunidade, a falta de envolvimento entre pais e filhos, relacionamento de familiares de baixa qualidade também influencia o adolescente a ingressar em muitas drogas, a educação negligente, ou seja, às vezes o pai tem que entregar na mão do professor toda a responsabilidade de educação, ou seja, a educação é compartilhada, não é a função do professor exclusivamente trazer essa carga de valores toda essa educação a educação também começa em casa com os pais e a primeira referência que os filhos têm são os pais ou seja, não adianta o pai falar para o filho que ele não pode fumar se o pai é um fumante compulsivo como é que ele vai falar para o filho que ele não pode beber se ele chega em casa alcoolizado bate na mulher espanca os filhos etc ou seja, onde está essa referência paterna isso é importante a falta de autoridade dos pais também é um fator de risco a falta de regras claras e condutas ou seja, a criança ou o adolescente ela precisa ter um morte embora às vezes ela cria na cabeça dele essa autodependência essa autoconfiança ela precisa de uma referência ela precisa de regras claras regras de condutas o baixo rendimento escolar ou seja, é um fator de risco o pai que acompanha e vê que o filho está com baixo rendimento escolar vai procurar saber o porquê e o que está acontecendo ali às vezes pode estar sendo aí essa lacuna que o pai não consegue enxergar e antecipar-se as situações que podem envolver o filho a um de drogas violência doméstica também é um fator de risco traumas na infância etc e eu gostaria também é claro aqui já de finalizar a minha fala deixar aberta perguntas certo major nós temos aqui algumas perguntas sim eu vou fazer o nosso tempo já está no limite mas eu vou tentar fazer o CEPI Onestino Monteiro Guimarães pergunta como solicitar essa palestra para que seja realizada no CEPI então como contactar o PROERD para ir às escolas pode fazer esse contato através do e-mail proerd g-o arroba tm ponto go ponto gov ponto br então esse e-mail ou pode entrar também lá dentro do do PROERD do Instagram lá tem todas as referências de contato Selma e é possível contactar vocês para ir às escolas sim pode entrar em contato conosco também por meio do e-mail tabagismo ponto go arroba gmail ponto com estamos na disposição para atender tá bom é bom a Eliane resente para essa live poderia ser em outro horário para podermos aproveitar mais Eliane ela vai ficar gravada aqui no canal do CEPI no YouTube então você pode rever pode pegar essa palestra e passar aí para os seus alunos alguns colocaram aqui que seria muito bacana se essa palestra fosse para os alunos num telão da escola alguém colocou aqui né que foi a Ana Alice Martins vocês podem passar ela está gravada ela vai ficar no canal aqui do CEPFOR se você ainda não segue o canal do CEPFOR arroba CEPFOR Goiás você segue no Instagram e também aqui no YouTube tá a Suzana está dizendo médicos ou residentes policiais e às vezes depoimentos de famílias que tiveram suas ajudas afetadas no uso de drogas e de cigarros também seria bom né para esses momentos e no mais são elogios aqui a Lezenita dizendo parabéns pelo tema good vibes para todos e a Suzana Suzy dizendo não seria viável propor reuniões e palestras bem detalhadas também para os pais e os alunos na escola né e acho que a Selma já colocou que sim o programa saúde na escola e os articuladores eles podem articular isso né com a unidade escolar e devem para que chegue a comunidade não é isso? e agora eu quero agradecer a Selma Tavares que é coordenadora do programa Tavares também o Major Negrão e parece que tem né Selma uma pessoa a Maria de Fátima né que tem um recado para nós Maria de Fátima que é da coordenação de vigilância de violências e acidentes da Secretaria de Estado da Saúde Maria de Fátima bom dia bom dia obrigado pelo espaço obrigada Selma obrigada aí os organizadores dessa live eu vim passar um recadinho que tem muita a ver sobre o que a gente falou né o Major Negrão falou muito aí dos fatores de risco dos fatores de proteção da necessidade de trabalhar intersetorialmente para a gente dar conta né desse enfrentamento às drogas enfrentamento ao tabaco que é o mesmo enfrentamento às violências né a gente tem que falar de violência doméstica né violência contra a criança contra a mulher contra o idoso e a gente sabe que esse ambiente familiar como o Major trouxe aí né que é um ambiente convivência de droga de tabaco né isso tudo é um papelão de risco para a violência então eu gostaria de pedir aí os organizadores para colocar no chat o link a gente a Secretarista do Auto Saúde está disponibilizando um curso EAD né na modalidade à distância com tutoria gratuitamente para profissionais da saúde profissionais da educação e da assistência social justamente porque entende que a violência da mesma forma que as drogas tem que ser trabalhado de forma intersetorial então a gente deixa aqui o convite para os profissionais tanto da rede municipal quanto da rede estadual profissionais de nível médio profissionais de nível superior da educação da assistência social e da saúde para se inscrever fazer a inscrição a inscrição está aberta até o dia 1º agora de setembro sexta-feira tá o prazo está batendo na porta mas ainda dá tempo de você se inscrever o curso é gratuito é à distância então você entra para fazer o curso o horário que melhor ele convier e é um curso que está bem interativo assim nós já estamos na segunda edição a primeira edição nós temos muitos profissionais da educação fazendo um curso é um curso que usa metodologias ativas tecnologias educacionais então eu gostaria de pedir para colocar o link a gente colocou até o link de uma atividade né depois vocês entram e acessam para ver que é um joguinho né a gente reforça o conteúdo através de jogos então a metodologia é bem bacana o material didático está muito bacana está aí o convite feito corra lá e faça sua inscrição até dia 1º de setembro e venha fortalecermos a rede estadual de enfrentamento às violências obrigado pela oportunidade obrigado obrigado Fátima já está o link no chat o link também está na descrição do vídeo desse curso que a Fátima falou aí que é do World Wall está aí na tela para vocês e eu vou deixar aqui também os contatos que o Major falou o Centro de Polícia Comunitária eles até colocaram aqui reforça para nós está aí Proer de Goiás que é o Instagram vocês podem entrar em contato para que ele a equipe vá até a escola e também o Instagram da Polícia Comunitária de Goiás para que vocês entrem em contato e eles também já colocaram no chat para vocês muito obrigado Selma muito obrigado Hamilton obrigado Major Obrigado Fátima o link de frequência já está aberto ele está na descrição do vídeo também eu vou colocar aqui no chat para vocês vocês podem preencher e no mês que vem no mês de setembro tem um outro encontro com a outra temática do programa Saúde na Escola Obrigado a todos vocês e até o nosso próximo encontro Obrigado Obrigado